Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal, eu vou estar mostrando hoje aqui o pessoal um detalhe, lembrando que a gente tá aqui no inverno aqui em Recife, eu vou botar aqui o relógio para vocês verem, já são 8 e 10 e minha geração tá em 153, geralmente no inverno pessoal aqui em Recife, essa hora ainda tá abaixo, tá menos ainda do que a geração, essa geração aí talvez está mais baixa, então vou mostrar para vocês ali agora no módulo como é que agora o sol tá batendo lá, pois o sol como ele se muda muito de posição, então às vezes, certas épocas do ano ele fica em várias formas aqui de amanhecer o dia, então aqui como vocês estão vendo, ele tá pegando uma sobra aqui nesse painel aqui, aquele lá de cima ali, também tá com uma sombra muito grande e aqueles dois ali não tá, a metade né, esses dois tá completamente no sol, mas como aqui o sistema aqui, esses três painéis de cá, tá ligado em paralelo, e mais os três de lá, tá ligado em paralelo e depois liga em série, o que é que acontece? ele precisa né, esse de cá, o de baixo, o de cima né, para poder gerar bem e acontece em algumas épocas do ano, isso aí pessoal, já há um tempinho atrás né, acho que no mês passado não tava, tava muito mais diferente esse sombreamento, por causa daquele primeiro andar ali, olha o meu brisinho, tá vendo ali? então por causa daquele primeiro andar, aí já acontece isso aqui, uma hora dessa, então só para que vocês possam ver aí ó, e tomar cuidado quando vocês forem, fazer as instalações de vocês, no meu caso aqui né, esse vizinho aqui, ele me atrapalha no início do dia, e esse aqui, ele me atrapalha no final do dia, então eu não tenho para onde correr, então tem que colocar aqui, e em algumas épocas do ano, infelizmente acontecem, isso aqui no meu sistema pessoal, vamos voltar aqui de novo lá para baixo né, para mostrar para vocês a geração como é que tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui ó, vamos lá, deixa eu ligar aqui para ficar melhor, olha lá, 108, 108 watts, então, uma hora dessa, ele mais ou menos 8 e 10 agora né, ele tava bem menos, aí agora já tá bem melhor, porque o sol, ele vai mudando aí a posição né, então isso vai também afetando aí na geração, em melhorar ou piorar né, dependendo também da altura que ele tá né, geralmente no inverno fica um pouco baixo, então, fica a radiação solar, fica um pouquinho menos, eficiente né, no sistema fotovoltaico, só para vocês aí, ver aí, mais ou menos, o funcionamento aqui do sistema, do meu sistema aqui, em Recife, no inverno né, ele demora, mais ou menos, ele vai dar, ativar aí, mais ou menos, de 9 horas da manhã, que ele começa a gerar 100%, mas fica aí, esse, esse, essa demonstração aí, bem rápido aí, para vocês verem, em tempo de inverno, é complicado de você usar o sistema logo cedo, ok pessoal, então, se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo.